África! África! Zingambande, a rainha guerreira. Sabia que um dos maiores símbolos da resistência africana à colonização foi uma mulher? Sim, a rainha do Ndongo e Matamba, Zingambande, que viveu de 1582 a 1663. Zinga entrou para a história como combatente destemida, exime estrategista militar e diplomata astuciosa. Chefiou pessoalmente o exército até os 73 anos de idade e era tal respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois da sua morte aos 81 anos. Zinga desempenhou um papel fundamental na libertação dos seus reinos, lutando contra os portugueses e o crescente tráfico de escravos na África Central. Filha de Angola que longe que a Samba, Inguenguela Cacombe, o rei, pai da nobre guerreira, detinha os reinos de Ndongo e Matamba. Tinha duas irmãs, Kifungi e Mucambo, e um irmão, Mbandi, que viria a assumir o trono antes de Zinga. África terá sido a favorita do seu pai, que o levou para o campo de batalha e que lhe confiou tarefas administrativas. Á África Durante a década de 1610, quando o pai foi destronado e o irmão Mbandi assumiu o poder, Zinga Mbandi foi enviada como sua representante para a negociação da paz com os portugueses, revelando aí habilidades excepcionais. excepcionais. Converteu-se ao catolicismo e adotou o nome de Dona Ana de Sousa, possivelmente para fortalecer o tratado com os portugueses. Portugal, no entanto, não honrou os termos de tratado, o que levou o irmão ao suicídio. A rainha guerreira ganhou fama e poder graças ao caráter firme e invulgar bravura. Segundo as lendas, durante as negociações, o governador português colocou um tapete no chão para que ela se sentasse, enquanto ele próprio ficava numa cadeira. De acordo com o costume imbundo, isso era depreciativo e estava reservado aos subordinados. Inaceitável para Nzinga, ordenou a um criado que se colocasse de mãos e joelhos no chão, servindo de banco para que prosseguissem as negociações. Nzinga é lembrada como uma líder feroz e persistente. É homenageada em toda a África e reconhecida no mundo pela sua força, tenacidade e inteligência. África é reverência, África é coragem. África 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 África